Em entrevista concedida à TV ABC Futebol Clube, o meia Guilherme Garret comentou sobre o próximo desafio do ABC na temporada, no sábado. Com certeza, acho que como eu falei, a gente tem que trabalhar, descansar. Sábado vai ser um jogo muito difícil, sabemos da qualidade da equipe do Paysandu, mas acho que a gente tem totais qualidades para fazer um grande jogo lá e conseguir um resultado bom. Acho que agora é ver com o professor que ele tem para passar da equipe deles, trabalhar em cima disso para chegar lá, conseguir os três pontos ou até mesmo o empate. Sábado, 27, às 17 horas, o mais querido enfrenta o Paysandu, pela segunda rodada da segunda fase do Brasileirão Série C 2022. Após a vitória diante do Figueirense em Santa Catarina, na primeira rodada o Alvinegro vai em busca de um bom resultado contra a equipe paraense no estádio Curuzua, em Belém do Pará.